A minha vida pessoal antes da formação, eu não conseguia verificar, me colocar mais no lugar do outro. Após o curso, eu pude mudar minha percepção de como eu vou receber a mensagem que o próximo está me passando e a partir disso eu vou respeitar mais aquela sentimento, aquela sensação daquela pessoa que me trouxe um problema. Então eu consegui mudar minha percepção e a partir disso eu mudar meu comportamento em relação àquela pessoa, em relação àquela situação e entender que aquilo que a pessoa às vezes está passando é a forma de ver o mundo dela. Eu indicaria o curso de PNL principalmente para aquelas pessoas que procuram melhorar a comunicação com o outro e conseguir entender, se colocar melhor diante de determinadas situações e conseguir ter uma empatia, se colocar no lugar do outro.